Mostra o vídeo, vai! Se for para hoje era bacana, viu? Olha o que foi aniversário ontem da nossa bicho puru-puru! Gente! Olha a Rose, a bichinha. Olha, 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 e agora? Silêncio, Silêncio! Olha, gente! Para o sax aí, esses caras ficam tocando aí, atrapalhando. Olha! Eita, agora descolou! Finalmente! Que lugar bonito, ele tá chorando, o bichinho, ué? Será que ela disse não, ué? É, pega ele, é o bichinho, ué? Ué? Beijou! Ei! Beijou na língua! Vou dizer ao seu pai, viu? Vou dizer ao seu pai. Eu vi! Beijou na língua! Ei! Olha que linda! Ei, 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 ei! Oi, Rose, bota ela aqui no telão agora, a Rose. Bota ela aqui no telão inteiro, vai. Ela tá me ouvindo? Parabéns, hein? Ei! Ei! Agora vai! Olha! Ei! Ele deu o anel pra ela! Ei! Ei! Parabéns pelo seu aniversário e pelo pedido de casamento. Hoje tá tão raro, né? Tá tão difícil. E eu só desejo mil felicidades pra vocês. Você sabe que eu tenho o amor de um pai contigo, né? E que você seja muito feliz. E outra coisa, já viu que tá todo mundo casando aqui na televisão? É. Só ela, hein, que... Até dengue pegou ontem. É, ela pega dengue, mas não pega o namorado. A pessoa, é. Eita, Nayanda também, Nayanda também. Ei! Nayanda tá no bico do urubu. Cadê a Nayanda, vai. Olha. Eita, Nayanda. Olha, não arruma nada, não arruma nada. Ei! 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 Eita, Nayanda, de você falar isso. Ela vai ferir tudo, bichinha. Copou uma bunda nova. Vai, vai, vai. E nada, nada que acontece. Vai, vai, vai. Ô, Cici, pelo amor de Deus, viu? Pô, tá difícil a situação, né? Mas não perca a fé, viu? Não perca a fé. Né? Porque você acorda e não quer. Não é? Não é? É. Tá vendo aí? Ahn? Não é? Coisa linda, né? Peraí, peraí. Como é que é? Chegaram os mensagens, como é que é, Liz? Hein? Chegaram os mensagens pra ela? Deixa eu ver. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Olha, ele está me entregando. Ei, ei, ei. Eu posso, eu posso dar seu WhatsApp? Não, não, não. O Siqueira não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Não faz isso, Siqueira. Não, é sério. O Instagram. Não, Siqueira não estou desesperada, não. Não, o Instagram não faz. Eu quero seguidores. Eu quero seguidores. Vamos combinar? Eu quero seguidores. Seguidor, quer seguidor, mexe numa cara de abelha. Quero seguidores, Siqueira. Quer ficar popular. É, isso. É. Ai, meu Deus. Diga lá. Presta atenção. Diga. Toda semana eu chego no camarim, você está reclamando. Siqueira, o que é que eu faço? Por que é que eu não me engano? Siqueira, pare. Eu estou mentindo? Diga que eu estou mentindo. Diga que eu estou mentindo agora. Não, Siqueira, não fala assim que eu quero desse jeito. Diga que eu estou mentindo. Siqueira. Não, Siqueira. Não quero falar assim no ar. Diga que eu estou mentindo. Não quero, Siqueira. Falando do início, só mudando de assunto rapidinho, você está lindo hoje, viu? Tapinha. Tapinha. Enrola não. Tapinha. 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 Não, está lindo hoje. E a gravata combinando com sua roupa. Não é? Está lindo hoje, Siqueira. O relógio também. Não tô desesperada, não, tá? Tá não, tá não, tá não. Tá tudo sob controle. Tá não, diga a verdade. Tá legal ser solteira. Acaba com isso, diga a verdade. Chega de mentir, chega de sofrer, né? Hein? Vamos bater um tamborzinho pra ela essa semana? Meu Deus, tá bom, gente, o que eu vou falar? Ai, meu Deus. Tá levando ela na Bahia. Não, posso falar só se for pra mim e pra Ellen. Pra Ellen que tá agora assistindo a gente. A Ellen que tá agora em casa assistindo a gente. É outra que não tem sorte, minha filha, só pagando. Pô, amigo, tá difícil. Amiga, vambora, né? Vamos dar um jeito nisso, amiga. Peraí, peraí, como é que é? A gente só pode resolver um problema de cada vez. É, um de cada vez, né? As duas juntas não vai... É, deu microfone, cadê microfone? Não, mas não, acabou. Não faço, não, pelo amor de Deus, não. Vai, ligue aí, não. Oh, meu Deus do céu. É um problema muito grande das duas. Então a gente só pode resolver um de cada vez. Se botar as duas juntas, lascou, nenhum, nem outra. Então faz o seguinte, vamos botar o nome da Nayana na boca do sapo? Curudu, né? Hoje. Para amarrar alguém, para amarrar alguém, né? É, lá do aeroporto a gente deixou lá com quatro velas, um pouquinho de mel, palha de alho, né? Dois de fumador comigo, me de volta. E um gásinho de arruda, um pouquinho de arroz. Eu não entendo, não. Mas um pouquinho da fazenda, né? Cara, será que está tão difícil para mim assim, Siqueira? É mel, olha, eu não entendo de nada, mas mais ou menos assim, não é? Entendeu? E a bichinha, ei. Será que está tão difícil assim, Siqueira? Você quer uma mulher decente, bonita, independente, e jornalista de primeira, mas respeitada, você quer casar, mande, mande para onde, Elis? Que sacanagem. WhatsApp, 92. Não, não, não faz isso, não faz isso. Põe o Instagram dela. Põe o Instagram dela, vai. Põe o Instagram dela, vai. Põe o Instagram dela, tá embora. Manda o tempo do jornal. Vamos embora. Põe o Instagram dela aqui, gente. Vê a sua mensagem, diga assim, Nayandra, me dê uma chance, vai. Ah, e você manda nudes, alguma foto, alguma coisa? Com o Instagram, com o Instagram, com o Instagram. Eu vou selecionar os currículos, prometo. O final é? 9, 8, 4, 17. Tá bom. Não, filho. Não faz isso, Laura. Se você rir, você quer que eu diga. Não, por favor. Não faz isso, não, gente, por favor. Ei, vamos apresentar uma crítica na TV, que é a melhor coisa que a gente faz. Faz o seguinte, se você rir, é que você quer que eu diga. Você usa a outra. Eu não vou rir, eu não vou rir. Sorrinha! Ai, eu quero chorar de rir, gente. Ai, não tem jeito. Não dê não, por favor. Não dê não. Eu vou passar a bola pra ela. Se ela abrir o jornal vindo, é porque ela quer que eu diga. Pô, sacanagem. Amanhã do envio nacional. Tá bom, se queira. Combinado, eu vou me concentrar. Se você sorrir, é porque você quer que eu diga o nome. Tá. Não vou rir, não. Fechado. Quebrou! 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 Atenção, Brasil. Se ela sorrir, abrindo o jornal, dando as manchetes. Nós vamos divulgar o número dela em cada Instagram da gente. A gente vai divulgar. Ai, meu Deus. Mas isso é mal. É, ainda vai. Arrasta pra cima. Eu vou realizar. Boa. Fique com ela. Ainda mora em acrílico, que ela teve um beijo. Deus é bom! Não, 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 não. Vem, não, não. Ah!